Hoje ela é investigada nessa delegacia por vários assaltos a mercadinhos, depósitos aqui no Parque do Rio de Janeiro e proximidades. No dia de ontem ele foi autuado por um tráfico de Itapacento, uma vez que policiais de saúde IP, após abordá-lo, ele estava em um celta alocado, por enquadrar drogas na sua bolsa. Ele foi autuado por um tráfico de Itapacento, mas também será indiciado, já que foi identificada a sua participação em roubos praticados aqui no distrito. Delegado, ele também tinha o compasso, que era o Bruno, não é isso? Exatamente, também foi identificado o compasso dele na prática dos assaltos, mas não houve nem o flagrante e nem a bruma de prisão, por isso ele foi ouvido, qualificado, iniciado e agora ficará a Casa da Justiça decidir se ele vai responder a ele de verdade ou não. E o Washington, ele já tinha passagem pela polícia? O Washington tinha recente passagem pela polícia por receptação, mas atualmente estava com uma varada de soltura, no mês de julho, foi o posto de liberdade e voltou a praticar o de novos alívio, a vina massagem. Qual foi o valor roubado do depósito de bebidas? Segundo a vina, cerca de R$ 12,00 foram levados na época do crime e seus pertences pessoais, apareceu vários, carteira e soquetes.